Eu sou extremamente a favor do aleitamento materno, mas é importante identificar, eu estou dando leite materno para o meu filho, porque eu estou nutrindo o meu filho, ou estou dando leite materno porque emocionalmente eu sinto que se eu não der o leite, eu não vou ser uma boa mãe, se eu não der o leite, ele não vai mais gostar de mim, se eu não der o leite, ele não vai comer nada, ele vai. Aí, lembra que quem conduz é tu, o que acontece? Ah, beleza, Juliana, eu vou conseguir regular nas mamadas, não é para tirar o peito total, mas tem mães que amamentam 20 vezes no dia, eu estou dizendo que para uma criança que não come, mamar 20 vezes por dia não vai fazer ela comer. E o que acontece? Nos momentos que tu decidiu não dar o peito, você não dá, você dá o que está planejado. Ah, mas não, ele não, no primeiro dia que eu tentei, ele não comeu, não comeu o que eu planejei para ele comer, não deu certo, tive que voltar atrás. No segundo dia eu tentei de novo, ele chorou, fez um escândalo e não comeu. Daí o que acontece? Não, isso aí não funciona, não vou conseguir, meu Deus do céu, eu sou a pior mãe do mundo porque eu estou tentando fazer o meu filho comer. Aí o que acontece? Desiste. Não precisa se sentir culpada porque tu está ensinando o teu filho a fazer alguma coisa. Quando teu filho começar a andar de bicicleta, ele vai cair, ele vai ficar chateado, ele vai ficar frustrado porque ele não vai conseguir, porque ele vai ter que tentar de novo. A alimentação também é um aprendizado, também é um treinamento, então a gente tem que ir treinando, ir trabalhando. E aí assim, dentro daquela escalinha, se a gente pensa assim, a gente vai passando do 1 para o 2. Então, por exemplo, meu filho mamava 20 vezes por dia, eu consegui que ele mamasse 15 vezes por dia, show! Consegui dar um passo, não é não conseguir fazer nada, consegui que ele mamasse 5 vezes por dia, mas ele não comeu nada. Beleza, foi do 2 para o 3, até o momento que ele vai, tu vai para o 4, daqui a pouco ele comeu uma coisinha, daqui a pouco ele sentou na mesa, ele comeu um pedaço de batata. Daqui a pouco ele vai comer uma colher de arroz. Se tu ficar na expectativa do teu filho passar do 1, da alimentação nota 1, que tu considera, para nota 10, para te conseguir regular o peito, não vai funcionar. Não tem essa fórmula mágica, eu não tenho essa fórmula mágica para vocês. E provavelmente se alguém prometer essa fórmula mágica para vocês, a probabilidade de estar mentindo é muito grande, porque não existe. Existe passar de etapa a etapa, então valorizem, valorizem, valorizem cada etapa de vocês, cada vitória de vocês, deixem a culpa de lado.